Então, eu estava comentando contigo que nessa retomada do projeto do meio ambiente vigente, 40 anos depois, a gente está falando sobre água e saneamento básico. E saneamento básico é o que eu te falei, tem uma questão de moradia, uma questão de dificuldade também de implementação de rede. E eu achei muito interessante essa questão da fossa ecológica que você tem aqui. E nessa busca do projeto também de encontrar caminhos e soluções para a implementação no Brasil, para a gente resolver esse gargalo que tem de saneamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso que você implementou aqui na sua casa. Exatamente. Como eu tenho cuidado com o rio ali, a gente tem essa preocupação do saneamento também. E a gente encontrou uma solução na medida do possível. Aqui é uma estação de tratamento e saneamento ecológico. Os esgotos de quatro casas se reúnem nesse primeiro tambor. Eu deixei panorâmico justamente para as pessoas conhecerem o que está sendo feito aqui. E tem essa máquina aqui que é uma BioEdge. Ela trata o esgoto por bactérias. O esgoto entra e as bactérias consomem e se multiplicam. Então quanto mais esgoto entrar, mais bactérias aí viram e mais elas vão limpar. Aí ela passa desse tambor tudo por gravidade. Para esse tanque aqui, uma espécie de jardim. Que faz a filtragem final. Então as plantas usam a água para sobreviver e solta para a atmosfera. Ou seja, não contamina só o freático e nem o rio. Ali tem o matinho com todo o processo do projeto. Tem o bosque de águas claras que é o parceiro que me ajudou a desenvolver isso aqui. Está aí um exemplo para o mundo, para o Brasil e para o mundo, né? Fazer, poderia ser aplicado em várias comunidades aí. Em lugares que precisa. Como você estava comentando, uma comunidade que é difícil você chegar quebrando tudo. para passar encanamento, tudo poderia ser feito um desses aqui comunitário, né? Por que não? O maior desse aqui para atender 15, 20 casos, por exemplo. Aqui atende quantas pessoas? Aqui atende de uma média de 12 a 15 pessoas. E você comentou também que antes aqui no vizinho ele também jogava diretamente no rio. Isso. O que você implementou ali também? É, no vizinho era o cano lançando direto. Direto a gente fez um sistema não como esse aqui, mas um sistema mais simples, mas muda toda a temática, né? Não está jogando direto no rio, tem um pré-tratamento, cai o excedente no rio, mas com um potencial de poluição muito menor. E aqui tem algum processo, você instalou, tem algum processo, por exemplo, de limpeza, tem que abrir, depois de X tempo. Como é que, para você falar também, quando você instalou e o que isso te deu de trabalho até aqui? Não, eu já tenho uns 2 a 3 anos, não lembro o exato assim, mas está abelhando aí uns 3 anos, nunca teve manutenção. Talvez algum cano, talvez a gente vê que deu algum problema, a gente mexe assim, mas nada assim de gasto. De ter que chamar alguém para desentupir, não tem esse tipo de coisa, porque as bactérias consomem, o que está ali se transforma em água e as plantas fazem o trabalho. de ter que chamar alguém para desentupir. Obrigado.